A Manancial Veículos, loja que tem o maior estoque de veículos do sertão da Paraíba, promoveu na manhã deste sábado, 29 de junho, um delicioso café da manhã, oferecido a parceiros, clientes e funcionários. Com alegria, foi disponibilizado um café da manhã caprichado, com muita comida típica, em especial as saborosas comidas de milho, além de frutas tradicionais. Em parceria com o Banco Bradesco, foi anunciado um feirão de automóveis com condições imperdíveis para você adquirir seu carro novo ou seminovo. O Bradesco disponibiliza, através da Manancial Agora, crédito rápido e sem burocracia, para você levar seu carro novo ou seminovo para casa. O empresário Tonho fala dos objetivos do feirão e do diferencial, que a Manancial Veículos tem a satisfação de oferecer a você. O diferencial da Manancial Veículos é nós estarmos sempre atentos às tendências do mercado, ao que o consumidor procura, está entendendo? É consumidor, no momento, cada vez mais exigente. E nós temos primado por esta direção, entendeu? De entender as pessoas, daquilo que eles têm pesquisado, quanto veículos, quanto o diferencial de produtos seminovos, com cara de novo, garantia, todas as ferramentas que a gente puder oferecer de melhor para o cliente, a gente está buscando. E acredito que nesse mercado nós temos um grande diferencial, que é buscando cada vez mais a credibilidade junto ao cliente. Nós temos várias ofertas, inclusive em preço, a gente tem a opção de troca com troco, a gente tem a opção do cliente financiar o seu veículo, caso ele esteja necessitando de levantar algum capital, a gente também oferece financiamento. E taxas, o banco tem nos oferecido, como para o dia de hoje, e o restante dessa semana. taxas bem atraentes. Ou seja, a partir de 0,99 nós temos taxa hoje. E isso aí é uma coisa realmente diferente, entendeu? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto